A Praça Gonçalves Dias deu lugar às cores e luzes e a verdadeira magia do Natal envolveu a todos. Janelões do prédio histórico do antigo fórum em Caxias receberam as atrações musicais na cantata de Natal. Famílias e demais pessoas paravam para ver tudo de perto, um grande espetáculo a céu aberto. A primeira atração da noite ficou por conta do tambor de crioula Menino Deus, que encheu os olhos do público presente com suas apresentações. Está no sangue, né? Está no nosso sangue cantar a nossa ancestralidade. Então quando a gente tem esse encontro com a ancestralidade, a gente vibra, a gente renasce, a gente se levanta, porque a vida é isso aí. O cantor Naum Esteves e Naum Júnior levou a todos a um momento pleno de muito louvor e adoração, com suas canções que marcaram a sua trajetória musical. Eu estou muito feliz por essa apresentação, por esse momento. Foi muito bom. Só tenho a agradecer ao prefeito, ao secretário Leonardo Barata e a esse público maravilhoso que está aqui participando. Deus abençoe. O coral Láden Ângeli, de Caxias, com vários participantes, entoaram diversos cânticos natalinos, abrilhantando mais ainda o Natal iluminado. A gente aproveitou um prédio do patrimônio histórico, que é a antiga Casa da Justiça, abrimos os seus janelões desse imponente prédio para fazer as apresentações dos corais, aqui no coração da cidade, que é a Praça Gonçalves Dias. O momento aguardado desta programação foi o coral de Coelho Neto, o Cantos Mandala, que encantou a todos com um repertório diferenciado, onde todos puderam acompanhar. 35 vozes deram um tom a mais nesta apresentação musical. Caxias está de parabéns com esses eventos, a variedade das apresentações, sempre voltada para a questão natalina. Então, estou muito feliz de estar aqui prestigiando este evento na noite de hoje. Este ano, o Natal iluminado teve o apoio da deputada Daniela Tema, que também esteve prestigiando as apresentações. O Natal, que já era grande, que já era lindo, ficou ainda maior graças à nossa parceria com Caxias, à nossa contribuição, o nosso elo entre Caxias e o governo do Estado. E agora estamos aqui, acompanhando realmente os investimentos do governo estadual, aqui dentro da cidade de Caxias, contribuindo com a gestão Fábio Gentil. Para o prefeito Fábio Gentil, o momento é de grande alegria em poder resgatar a autoestima de todos e movimentar a economia. O Natal iluminado é isso, é a gente resgatar a família, trazer de volta a segurança acima de tudo. Eu tenho certeza que este Natal ficará para a história, para que nós possamos implementar cada vez mais. Aproveitar e agradecer o apoio do governo do Estado, porque tudo isso é possível, porque o nosso governador Flávio Dinho, nosso vice-governador Carlos Brandão, tem contribuído muito para que o Natal possa ser crescente. E agora, com o apoio, acima de tudo, da nossa deputada estadual, Daniela Tema, tem feito esse movimento muito maior. A Amanda Gentil tem caprichado. A Amanda tem, em todos os cantos, buscado as informações necessárias e melhorando cada vez mais. Quando a gente pega tudo isso e soma o amor que nós temos, o Natal é um verdadeiro sucesso. Aproveitar e desejar a toda a família de Caxias, a todo o Maranhão, a todo o Brasil. Falei Natal, falei 2022, que realmente Deus possa abençoar e tocar no coração de cada um, para que nós juntos, com o verdadeiro amor, possamos vencer as dificuldades da vida. E para encerrar a programação da noite, um show à parte, com a Orquestra OST Quarteto de Teresinha. Tá? Tchau. 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 Tchau.